Hoje estamos aqui na FEMEC 2024 e vamos mostrar alguns lançamentos para vocês, desde as máquinas de soldagem até a célula robotizada. Aqui nós temos um lançamento, nossa linha Sinestar 500 amperes, então a nossa linha de entrada da linha Premium, então a máquina de 500 amperes para a linha industrial. Um equipamento multiprocesso, onde eu soldo tanto o processo MIG MAG, como o processo de eletrodo revestido. Aqui temos mais um lançamento, o Sold MIG 2060, um equipamento sinérgico, um equipamento que trabalha no processo pulsado também. Esse equipamento é homologado pela Ferrari, então nada mais nada menos que a Ferrari, tanto para soldagem como para reparo. Melhor que isso, um equipamento desse você vai encontrar na FEMEC 2024, no estande da Balmer. Então aqui nós temos mais um lançamento na FEMEC 2024, o Vulcano TIG 580CDC. Um equipamento para soldagem TIG, tanto no aço carbono, aço inoxidável e no alumínio, então uma máquina CDC. Uma máquina que solda tanto o processo TIG, então GTAW, como também o processo de eletrodo revestido. Estamos aqui então com mais um lançamento, então que é com a nossa célula robótica. A Balmer é a maior fabricante da América Latina de máquinas de soldo, então fabricação própria, fabricação nacional. Para o desenvolvimento do projeto robótico, então vocês vão contar com a nossa equipe de engenharia, tanto a nossa engenharia mecânica como a engenharia elétrica, então para todo o suporte e desenvolvimento desse projeto. Nós estamos localizados no estande C200, então venha nos visitar. Acompanhe nossas redes sociais para ter toda a cobertura da FEMEC 2024. FEMEC 2024